E aí, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao Canal 79 e eu sou o Carlos Cambará trazendo aí uma notícia chata pra vocês, galera. Esse vizinho não faleceu no último sábado, foi encontrado morto no seu quarto em Nova York e então os quadrinhos perdem uma das grandes mentes aí, né, por detrás de várias obras grandiosas da arte que a gente tanto gosta. Então vamos falar sobre ele um pouquinho agora, num vídeo rápido. Esse vizinho não trabalhou em Preacher, em Hellblazer, em Homem-Animal, Thunderbolts, Vingadores também, tava fazendo Justiceiro, da All New, All Different Marvel, fez o Justiceiro com o Jason Aaron e assim, basicamente uma opinião minha, eu não gostava tanto dos traços dele ultimamente, eu acho que os traços dele depois de Homem-Animal, Hellblazer e também Preacher deu uma piorada muito, muito grande assim. Eu vejo como, no sentido assim, que quando ele tinha tempo de fazer uma coisa legal, ele fazia aquele traço um pouco sujo, bem rabiscado, que não dava pra perceber tão os defeitos que o traço dele traz, né, que é um rosto mais liso, todo mundo parece igual, é descomunal, às vezes a afeição, o olho saltado e tudo mais. Então eu acho que isso, quando ele escreveu pro Justiceiro, quando ele escreveu, Justiceiro Max no caso, tava escrevendo agora pro Justiceiro, foi um dos grandes problemas pra mim não gostar da arte dele nesses anos 2000, assim, eu achei muito fraco mesmo. Dos Vingadores eu não gostei, eu acho que o mesmo problema já citado aconteceu nos Thunderbolts e, pô, o Thunderbolts era uma equipe muito maneira nessa nova Marvel, assim, né, era Justiceiro, Venom, então, pô, Deadpool era um negócio bem legal, cara. Infelizmente eu não consegui, a arte dele não me desceu. Mas eu acho que a questão da morte dele, de trazer a importância, vai muito mais, vai além do que do meu gosto. Eu acho que essa é a minha opinião. Só que o Steve Dillon teve grandes obras e uma parceria sensacional com o Garf Ennis. E isso mudou os quadrinhos. Ele veio da Inglaterra junto com o Alan Moore, por exemplo, escrever pra Vertigo, pra DC. E isso trouxe uma qualidade muito grande pro mercado dos quadrinhos norte-americanos e com isso uma expansão. Preacher é uma obra-prima. Sendo relançado no Brasil, aproveite essa oportunidade e leia Preacher, cara. Por favor, Preacher é muito bom. E aquele texto mais sujo, mais rabiscado, traz um... Nossa, casa muito bem com a história que o Garf Ennis trouxe. E eu digo o mesmo do Hellblazer, certo? Ele traz aquilo, ela consegue trazer muito bem todo aquele ar de Hellblazer, né? O humor, as tiradas mais pesadas, a violência, assim como também Preacher. E vou dizer também que em Homem Animal ele consegue trazer uma qualidade desses dois trabalhos para o Homem Animal, né? Traz a qualidade de Preacher, traz a qualidade do Hellblazer para o Homem Animal, fazendo um traço que combina muito com o personagem. E eu acho que essas são as três obras que eu mais gosto de ver o traço do Steve Dillon, né? Então, galera, eu acho que se você não gosta do Steve Dillon, eu compreendo, mas você tem que entender também a importância dele para os quadrinhos. A importância é isso, cara. São grandes obras que foram feitas. A sua parceria enorme com o Garf Ennis, que trouxe muita coisa boa para a gente, que influenciou muitas outras obras que talvez você adore, você nem sabe que foi influenciada por obras desenhadas por Steve Dillon. Então, eu sou assim, não gosto de algumas coisas que ele fez, mas adoro outras e sei da importância dele. Eu acho que esse aí fica o legado. É um cara que seja iluminado onde quer que ele esteja, mas... e que deixou, né? Mas não, é que deixou um grande legado para trás, deixou o seu nome aqui, e que vai ser lembrado sempre como um dos grandes artistas dos quadrinhos, para sempre, vai ser sempre lembrado. Então, se você gostou desse vídeo, muito obrigado, deixe o seu like aqui embaixo, comente aí embaixo se você gosta ou não do Steve Dillon, o que você já leu dele, etc e tal, e continue recomendando Preacher. Beleza? Então é isso, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo aqui no canal e... tchau!